A mosca branca realmente é uma fraga que está aumentando muito a sua importância, né? E independente do mosaico dourado ou não, da vinculação do mosaico dourado ou não, já tem vários trabalhos que mostram que a própria capacidade da mosca, a destruição de seiva, principalmente as linfas, é extremamente acentuada e pode prejudicar muito o feijoeiro, né? Tanto assim que uma época de semeadura extremamente importante aqui em São Paulo era a segunda safra, né? O feijão das secas. Hoje praticamente quase que inviabilizou a segunda safra devido à presença da mosca branca.